E aí gente, como vão vocês? Tudo tranquilo? Galera aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez eu quero compartilhar aqui com vocês aqui agora algumas ideias minhas que eu não cheguei a colocar no papel. Então como é que eu vou falar pra vocês? Eis algumas é pela falta de originalidade mesmo, já outras nem tanto assim. Bom, se bem que um problema é uma dos animes e mangás é que dificilmente aparece algo inovado. Ora, então acho que não é novidade. Aliás, não é mesmo. Mas enfim, tinha algumas e as que eu tinha... Bom, que eu acabe e peguei. Só que eu não sei se vocês vão achar mais interessante as ideias ou de onde eu tirei elas. Mas enfim, eu tô enrolando um. Então bora começar esse vídeo. Só esse... Ué, já tá no... Enfim, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Bele, bora pro vídeo. Então pra começar, eu vou começar com uma ideia que eu simplesmente peguei de um lugar aleatório. Então... Uma vez eu tava jogando Fall Guys, daí eu fui atrás... Aí eu libero alguns padrões pra pele do meu personagem. Aí eu vi um padrão onde o personagem tinha âncoras na sua pele. E daí aleatoriamente eu me imaginei tendo umas tatuagens de âncora enrolando uma corrente na minha cinto. Por isso servindo de âncora pra um nave. E daí eu... Daí do nada eu pensei. Aí do nada eu pensei. Em um anime onde... Onde cada um puder se desenhar algumas forças de bata. Ale... Pedro, isso daí já apareceu em Naruto. É, realmente já apare. É sim, Naruto, por causa do pergaminho da super besta do Sai do Inoji. Hein? Portanto não é muito inovado. Mas ainda assim seria um conceito de interesse. Gente, vale ressaltar. Eu não sei exatamente que tipo de rumo teria. Já que eu nunca pensei em desenvolver ainda. Mas... Mas eu em particular... Já acredito que seria como se fossem aquelas aventuras do Lantern Ave. Não tem aquelas... Não tem aquelas séries e filmes do Lantern Ave. Onde eles utilizam uma... Que projetam tudo que o seu usuário imagina. Então seria bem assim. Uma outra ideia. Uma outra ideia que não é lá muito origina. Então é a minha ideia. É do Cavaleiro Lari. Aqui também não era lá muito inovador. Que ali... É que inicial. Simplesmente. Gente, ele seria tipo... Um Cavaleiro da Lua. Só que na minha versão. E assim... E assim como o mesmo... Mesmo ele não teria uma transformação fixa. Ele teria... E há diferentes tipos de transformações para diferentes... Tipos de situações. Inclusive ele... Inclusive o personagem até mesmo... Ele não faz as suas transformações. Se base... Andando em super-héros de quadrinhos. Que ele gosta de... Inclusive na minha história. Quando o personagem foi testar... Essa teoria dele. Ele se transformou no Silver Carrot de Jojo. Cara, eu adoro o Jojo. E também algo... E também uma... E também eu já imaginei ele usando vários tipos de feri. Antes de ir atrás. Cada um com as próprias... Forças de frac. Aposto que se eu fizesse... Isso eu acho que até daria um bom manga. Ah, porque dependendo da transformação. Ele teria que saber se adaptar a cada tipo de situação. E também teria que aprender. Aliás, com todos os pontos fracos, fortes e também limitações. Só que o pequeno problema é a homenagem. Alguns autores não conseguem diferenciar a cópia de homenagem. Nem todo mundo é de boa. Como o Paul Nareff. Que é aquele cantor francês que originou o personagem. Ou então o próprio Araki. Que criou o Jojo. Hoje eu digo isso porque quando o Araki criou o Paul Nareff. Tinha o risco de ser processado. E também... E também quando... E também um quadrinho. Que está norte-americano. Fez um... Mangarão. Fez um quadrinho. Parecido com o Jojo. Só que ele afirmou que queria... Ia popularizar o conceito de stand. Só que ficou... Só que de acordo com o Asmi. Com as fontes. Ficou tão ruim. Mas tão ruim que não passou de um único capítulo. Mas peraí Pedro. Pedro não entende onde você quer chegar. Bom, eu não sei se é todos os casos. Porque afinal... Eu tenho esses dois exemplos que eu odeio. Ele... Ele... Mais uma vez eu estava conversando sobre... Isso com o meu amigo Guilherme. Quem tem... Sobre o assunto. E ele disse pra eu tentar não homenagear ele. Engusar em qualquer obra minha. Porque poderia... E ele... Porque eu poderia correr o risco de pagar muitos por direitos autorais. Pra vocês terem noção. Eu não estava conseguindo pensar em... Um cu... Eu nem sei se eu vou conseguir fazer pra frente. Gente, mas eu abandonei... Mas eu abandonei o Andar As Word. E agora eu estou fazendo uma... Avela não muito realista. Sobre um adolescente que voltou da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei se eu vou fazer esse projeto... É tudo pra frente. Mas inicialmente eu chamava ele de... Ele de Brian Spector. Que eu não sei se você sabe. Mas essa é a segunda persona. A idade do Cavaleiro da Lua. Só que lógico. O Dari... E a pau com direitos autorais. Então eu... Removi e resolvi dar pra ele o sobrenome Higgler. Que é o... Que é o sobrenome de um amigo meu. E tá... E agora sim. Ora caso eu consiga fazer essa nova. Eu ir pra frente. Eu também tenho que alterar. Ou eu tenho que dar esse sobrenome. Homem pro pai. Irmã do Ativas do Personagem. Ou eu tenho que dar pra... Irmã pro Personagem Uno. Ai, ai. Ai, bom gente. Eu... É melhor eu explicar direito. E tudo depois. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Responde aí se vocês acharam interesse. Antes... E também... E também... E não esqueçam de deixar bastante like. Porque isso mostra que vocês querem ver mais vídeos no canal. Porque quando vocês esquecem de deixar o like. É que dá a entender que vocês não gostaram do vídeo. Então o YouTube vai recomendando menos os vídeos. Mas é isso, gente. Valeu e fui.